A chegada da tempestade Aline vai trazer muita chuva e vento forte. A Proteção Civil apela por isso à população que fica em casa durante o alerta laranja. Vai chegar pelo norte do país e trazer uma chuva mais intensa já ao cair desta noite. E isso significa a chegada da tempestade Aline. Na bagagem traz muita chuva e vento que juntos podem causar estragos um pouco por todo o país. A situação será essencialmente, na primeira fase, centralizada mais centro e norte, podendo depois também vir a ocorrer na região sul. Mas depois que se acumulará com a aproximação desta tempestade Aline, que trará em si maior quantidade ainda de precipitação, que será bastante persistente e com bastante quantidade ao longo do dia, associada à ocorrência de vento, que poderá também ser muito forte, com possibilidade de rajadas até 110 km por hora, e a agitação marítima também será elevada. Os cuidados devem ser, por isso, redobrados para toda a população. Relativamente à questão do vento, procurar fixar todas as estruturas que se possam soltar por a ação do vento mais forte. Ter também cuidado na circulação e estacionamento de veículos em zonas arborizadas, na medida em que poderemos ter ocorrência novamente de queda de árvores e de ramos, e que poderá originar, naturalmente, danos e eventuais vítimas, e também um cuidado muito especial relativamente à questão da agitação marítima, na medida que poderá originar alguns alugamentos que gostei. Não estranhe se já recebeu uma mensagem no telemóvel da Proteção Civil como forma de reforçar todos esses avisos à população, relembrando o risco de cheias e inundações, tal como os contactos a utilizar em caso de emergência. Para trás já ficou a depressão babete, que se fez sentir de segunda para terça-feira. A Proteção Civil registrou perto de 400 ocorrências. Em Faro, a cidade ficou alegada com forte incidência no aeroporto, e em Lisboa, várias árvores caíram. Legenda Adriana Zanotto